Será que as mulheres são mais focadas no DBD? Lá estava eu pensando em formas de ser tunelado no jogo e eu lembrei que algumas pessoas dizem que o killer se focam baseado no nick do sobrevivente. Então eu fiz um experimento social para ver se mulheres são mais tuneladas no elo médio para mais baixo. Eu basicamente só fingi ser a Misfits. Enfim, eu confesso que quando eu estava fazendo esse experimento, eu estava bem curioso para saber o que ia acontecer. A gente está fazendo um experimento social para ver se o killer muda de atitude com a gente se a gente for mulher. A gente está com o nick de mulher, a gente está com o boneco mulher e a gente está de lanternosa, velho. Vai e vem, olha. Profit stack! Blau! Profit stack muito forte, velho. Vamos lá atrás do Killas. Eita. Davizinho. Davizinho. Não, Davizinho. Para, Davizinho. Pariu, Davizinho. Não funcionou, ele não me tunelou, velho. Ele gostou mais do Davizinho. Nossa, ele perdeu o Davizinho. Nossa, ele perdeu o Davi. O Davi não fez nada, o Davi só correu. Ele me viu? Ele olhou para mim e não me viu? Killas nunca mataria uma mulher, Pai Fitz. Eu acho que é o efeito contrário, né? Killas está fugindo de mim, né? Não está tendo o efeito desejado do Killas me tunelar, não. Cara, ele não sabe que eu estou aqui. Opa, ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Ele deu um hit no cara que está no gancho. Por que você odeia tanto o Leon, velho? Aí, boy. Vamos ver se agora ele vai me tunelar. Caramba. Você viu como ela me tirou e eu já estava pronto? Eu nasci de sete meses ali. Olha o Davizinho, olha o Davizinho. Olha o Davizinho, moleque. Caralho, o Davizinho é a lenda. O outro não vai pegar o Davizinho, não, mano. Puta, ziquei muito usar o Davizinho. Porque ele me abominou. Ai, meu Deus, Davizinho! Davizinho é meu herói, velho. Ele vai tomar agora. Não vai. Eu pensei que ele ia ficar bem... Será que finalmente serei tunelado nesse... Nesse loop totalmente unsafe? Pô, nunca gostei dessa meleca aqui. Aquilo ele tem medo de mulheres. Pô, eu tô tendo que me jogar pra cima dele. Hoje em dia é assim, né, velho? Os homens, eles têm medo das mulheres hoje. Boa, 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 boa. Vou ser tunelado. Mas faz parte. Sai daqui, Davizinho! Mas eu entendo que a intenção foi boa, Davizinho. Eu morro. A gente não foi tunelado, cara, por ser mulher. Na realidade, a gente foi respeitado por ser mulher, né? Ah, não, ele quer que eu saia. Isso é por eu ser mulher, viu? Isso nunca acontece, velho. Do killer dizer, não, você merece jogar mais. É. É porque eu não tava na jaula também, né? Qual o melhor momento pra usar kit médico? Quando você estiver miado. Principalmente no momento que você estiver miado. Mas você também pode usar no amiguinho, quando ele estiver miado. Eu acho que esse killer não quer terminar a partida, não. Então tá bom. Vamos ver se esse killer trata indiferente. Esse é o segundo killer, né? Obrigado, poder. Que isso? Cai lá e o Davizinho caiu no frente do killer, velho. Por que ele usou o poder? Eu não entendi. Ele tá trolando, que ele tá trolando. Ele tá trolando, que ele tá trolando. Pô, parece que os killer não querem pegar eu, velho. É feito o contrário, velho. Como é que você conseguiu errar isso aqui, bacana? Agora ele me tunela, agora ele me tunela. Agora ele vai tunela, vai tunela, vai tunela. Que isso? Que isso? Que é esse mindgamesando sozinho? Ó, shit. Eu tô de cara aqui. Usa o poder aqui, Léo. Usa o poder. Boa, 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 boa. Esse killer é diferenciado. Ah, não, velho. Ele usa muito poder, né? Ele deve estar treinando. Vamos lupar ele aqui nesse tile totalmente unsafe. Vamos ver quanto tempo a gente consegue lupar ele aqui. Caramba, esse killer tá se esforçando pra aparecer no vídeo, né, velho? Diferenciado, diferenciado. Ah, ele não gostou de mim, não. Meu Deus do céu. Ele nem usou o BT, nem usou o BT. Nunca que esse cara era pra cair com a gente, assim. Vai me ignorando, velho. Não adianta nada ser mulher, tipo, meio que full, assim, né? Legião de novo. Que essa é o mesmo cara, velho? Será que é o mesmo cara? Que droga, velho. Tava fechado ali, velho. Como assim, mano? Tava fechado ali, cara. Vamos fazer ele cair no buraco. Blau. Não caiu, velho. Ele é muito esperto. Ok. Ai, fechou a janela aí, tá aqui, velho. Caralho, respeitou essa parte aqui. Caralho. Que eu não, pô. Pô. Nossa. Nossa. Pistola, pistola, pistola. Ele vai querer o pai, ele vai querer o pai. Abandonou, abandonou, abandonou. Ele deve estar, tipo assim, mano. Que cara chato, velho. A tonelação é... Foda. Pronto. Vamos poder. Vamos ficar aqui. O Kira tá meio foda-se que a gente tá com um nick de mulher. Meio que foda-se. Pô, não é... Não é possível, velho. Eu não quero ficar com um bagulho de Mandy, não, pô. Deus me livre. Nossa, velho. Muito pouco, muito pouco. Ai, um save pra Deus ver. Um pra Deus ver. Chance de ser tonelada. É isso que eu tô tentando fazer. Fazendo esse teste, tá ligado? Ai, boy. Diferenciado, ele. Diferenciado. Cadê? Vai usar o poder. Vai usar o poder. Errou? É o quê, velho? Pô, nesse loop aqui, ele só me pega se eu quiser que ele me pegue, velho. Ainda mais com o cara tancando. Ah, ainda. Dropou. Dropou à toa. Dropou à toa. Não, não tem como mais de gamizar isso aqui. Não. Meio que me fodi aqui, velho. Me fodi. Vou tentar fazer ele cair. Profit stack. Pimba! Caralho, velho. Que homem, porra. Ele tá vindo pra cá, não, né? Tá. Caralho. Caralho. Quase que deu um B.O. gigante isso aqui, mano. Olha o cara girando aqui, doidão. Ih! O DH, velho. Tava na cara dele, mano. Por que ele tá andando diferente, o Trapper? Acho que tanca, hein? Aí, escapou. Vai, Raul. Também, Raul. Sai, 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 sai. Profit stack, profit stack, profit stack. Nossa. Não, velho. O cara que ficou parado ali fudeu o meu profit stack, velho. Tem uma janela aqui. Profit stack, profit stack. Eu fui empurrado pra frente, velho. Mas ele não me viu. Profit stack funciona, velho. Testado e aprovado pelos cientistas, velho. Ele meio foda-se pra mim, velho. É muito difícil fazer o killer vir focar você quando você quer ser focado, né? Tristeza, boys. Foi turno... Caralho! Pula, 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 pula. Fiquei em choque, fiquei em choque. Corre, Vani. Boa, Vani, boa, Vani. Boa, Vani, boa, Vani. Eu sou um arbusto. Tu sabe, né, velho? Caralho, isso aqui pegou, boy. Me perdeu, velho. Me perdeu. Eu entendo ela porque as scratch marks desse jogo são uma benção. Killer. Olha o killer ali. Caralho. Na moitinha, velho. Eita. Leura. Foi de beijo. Espinado. Uh, deu certo? Aqui tô. Nossa, velho. Ficou triste. Não faz isso, não, que isso é bait, viu? Ele vai te stalkear. Pô, aí é foda. É, nessa última partida, o mais desistiu. Então foram seis partidas no total. Como eu joguei com amigos, o Elo ficou puxando killers mais fracos. E de todas as partidas, eu não fui focado em nenhuma. No máximo, o killer ficou alguns genes comigo e logo ele desistiu. Basicamente, um killer ele foi amigável. Outros três killers me evitaram quando notaram que eu queria chase e o mais desistiu, como eu falei. Tá certo que a amostra é bem pequena, mas eu fiquei com a impressão de que mudar o nick ou não teve efeito nenhum. Ou acabou ajudando para não ser tunelado. Os killers que eu enfrentei eram cavalheiros demais ou notaram que não valia a pena perder a partida para me seguir em loops fortes. O que é bem sábio. Na minha experiência, um nick feminino no elo baixo me beneficiou mais do que atrapalhou. Tanto que o pirâmide supostamente estava desenhando um coração no chão para nós. Pelo menos segundo o chat. Precisamos de mais partidas para fazer uma análise mais completa. Eu gostaria de expandir o experimento social para no futuro fazer uma junção desses experimentos menores numa espécie de análise sistemática. Se você curtiu a ideia, dá um tapa no like, se inscreva e ligue todas as notificações para mais vídeos como esse. Eu duvido você clicar nesse vídeo que está na sua tela, beber sua água e comer os seus vegetais, meus lindos. Vejo vocês no próximo vídeo.